Música O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas José Vicente de Paula e Avenida Araguaia no bairro Sol Nascente em Quirinópolis no último sábado. A polícia militar acredita que os veículos trafegavam pela avenida e ao chegar em um cruzamento o carro que vinha atrás bateu na moto em que estavam as vítimas. Segundo a polícia militar, quando chegaram no local, Thalia Ferreira de Freitas de 19 anos já estava morta e Ana Carolina de Freitas de 17 anos foi socorrida pelos bombeiros e levada ao hospital municipal, mas faleceu em seguida. A polícia espera que as câmeras de segurança instaladas na região possam ajudar na identificação do veículo envolvido no acidente que fugiu sem prestar socorro.